Música Mas pessoal, daqui a pouco eu vou pedir a minha namorada e noivado, vamos ver se ela aceita, eu espero que sim Música Música Porque eu amo muito ela, valeu, um abraço Música 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 É onde eu quero Vem as mãozinhas lá em cima e vamos lá É dois, é três e já Eu não vi, rapaz, joga no todo Um, dois, três e já Música Opa, 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 opa É o seguinte É um cara apaixonado Né Que vai nesse momento Fazer uma declaração de amor pra você Cadê o parceiro aí? Alguém? Eu já falei que eu te amo hoje Música Música Quero agradecer ao Diego A Bárbara por esse espaço É, por esse momento Com essa família Cadê o Sujão? O Sujão tá por aí Cadê o Sujão? Aê, muito bem Eu falei pra você Que esse anel aí Essa aliança não combina com você Não falei hoje Falei que não combina com você Eu tô mais tremendo que você Pode ficar tranquilo Música Mas eu te amo muito E... Seu João Esse é o momento que eu vou Pedir a mão da sua noiva Da sua filha em casamento E noivada Eu amo muito ela Eu amo muito essa família também Show de bola Show de bola E a gente canta o que pra eles? Eu tenho tanto pra lhe falar Mas com palavras não sei dizer Como é grande Como é grande o meu amor por você E... E não há nada E não há nada Para comparar Para poder E explicar Como é grande Como é grande O meu amor por você E viva o doido! Música 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 Música